Oi gente, hoje estou aqui com o meu irmão, vem cá menino, gente, na nossa casa, que nós vamos mostrar para vocês, vamos, vamos mostrar a casa para eles, a nossa casinha, então gente, olha a nossa casinha, olha assim, olha o telhado, aí ó, a parede, aí tem lá dentro, essas coisas, ó. Então gente, fala oi, tá beleza? Tudo bem com vocês? Foi esse o vídeo, meu beijo.